Oi gente, bom dia! Bom dia galera, como é que vocês estão? É, pra quem não conhece a gente, meu nome é Kelly Eu e o Daniel, eu tô apagando a convite Essa aqui é a nossa casa Tá aí, né? Tá em reforma Não tá em modo casa, né? Mas essa é a nossa casa A gente colocou os bancos pra fazer Fazer a historia, terça-feira que vem Terça-feira E vamos conversar um pouquinho com vocês Já viram ainda o tema aí E bora ali pra algum lugar mais tranquilo Parar aqui porque tem um sombrinho do mato A gente gosta de vir pra casa Na verdade lá mais na frente, assim, tá uma vista melhor Ficar vendo Ficar embora Vai embora por lá E se você não tá entendendo muito bem o que que tá acontecendo aqui A gente é um casal nômade, viajante A gente primeiro saiu no golzinho quadrado A gente saiu do Goiás, fomos pro Nordeste Foi tudo registrado Dá uma olhada, vai lá no começo dos vídeos A gente mostrou desde A construção do nosso Gol Quadrado Motorhome Até a despedida dele Que foi com a rifa, né? Bora pro vídeo O que que nossa família acha Achou da gente ter caído na estrada Virado nômade E Tacado o pé no pau da barraca Então, galera Primeiramente que Não importa, né? Não importa o que Os familiares acharam Ou o que os amigos acharam Ou quem mais for O que importa é o que a gente quer, né? E a gente realizar o nosso sonho Verdade E sempre lembrando, assim Ai, nossa, vocês tá nem aí pra eles e tal Não é isso, gente É que você tem que se colocar em primeiro lugar, assim De tudo, sabe? É, a gente sempre deixou claro, né? Que a gente queria isso Assim, no começo não No começo nem a gente sabia, né? Ao certo que a gente queria A gente foi acertando as coisas na cabeça, né? No meu caso, assim O processo com minha família Foi que desde antes, né? De eu querer viajar Eu já tentava um pouco Que me expor, né? Me abrir ao que eu Ao que eu gostava Ao meu jeito de ser, né? É, faculdade você fez o que você queria, né? É, faculdade eu Iniciei fazendo o que eu queria Depois eu já não quis mais Larguei Conta aí pra eles Como é que foi? O que você fez? Eu, na minha adolescência, né? Na minha juventude aí Eu gostava muito de academia e tal Eu queria ser bodybuilder Fisiculturista, né? Aí eu engatei Fui fazer faculdade Fiz faculdade de educação física Na UFG, em Goiânia Não terminei Fiz, cursei dois anos Quatro períodos Não, comecei até uma pós-graduação Pra você ver Eu tava tão empolgado na época Com bodybuilder Pra fazer academia e tal E virar fisiculturista Que eu fiz Que eu comecei a fazer uma pós-graduação Antes mesmo de De terminar o curso De terminar Já tava fazendo a pós-graduação Não podia, né? Mas Enfim Eu levava como aprendizado aí, né? Que eu queria demais Porém De uma hora pra outra Eu desanimei Eu não bebia Vivia uma vida bem regrada, assim, sabe? Questão de alimentação Bebida alcoólica Água Tudo, né? A rotina ali Que é empregada Porque Não é fácil também Você acha que foi por causa disso? Você desistiu? Que eu desisti? É Não, na verdade Eu desisti mesmo, amor Foi porque eu taquei o foda-se Eu comecei a beber, sabe? A ir pra festa e tal Desandou Desandei Desandei Não queria saber mais Educação física Até que Eu fui desenvolvendo uma Assim Uma ansiedade, né? Uma depressão ali Com isso tudo Porque Foi um dinheiro Dos meus pais Empregados em mim, né? Pra mim tá lá E tal Me formando Essa pressão, né? Que você tem De se formar aí E ser alguém Na vida, né? Até que Eu desisti Voltei pra Uroaçu E pra não ficar parado Começou outro curso Eu não sabia o que eu queria da vida, né? Fui fazer direito Fiz dois meses de direito Até que no começo do curso Eu conheci a Kelly e tal E... Daí eu já tava meio na bed Tava na bed Eu tava fazendo tratamento Com psicólogo aqui em Uroaçu Tomando... Comecei até a tomar medicamento Medicamento pra ansiedade Aí eu conheci a Kelly É, a gente se conheceu E aí A gente começou a viajar Viajar assim A gente ia muito pra natureza, né? Cachoeira, rio e tal A gente gostava muito Aí Com a influência aí do povo Tudo que tá no mundo E a gente acabou Foi A gente começou a ver muito vídeo e tal Eu fiz Eu comecei a desenvolver um gosto Por autoconhecimento Desenvolvimento pessoal, né? Eu fiz um curso aí do Copini Que chama Alphalife Premium Uma escola de desenvolvimento pessoal Top pra caralho Segui aí o Carlos Cassaú, né? Também Que foi uma inspiração pra gente É, um salto gigante aí E tipo A gente foi juntando a ideia de um e de outro, né? É que a gente meio que acordou um pouco A gente começou a ler livro, né, amor? É, a gente Desenvolvimento pessoal A livre arte de jogar o foda E o que eu digo é O poder do agora O poder do agora Eu gostei muito daquele livro Oh, minha amiginha Tudo bem? Você é tão cúmido, né? A princípio aí O que que, né, minha avó achou Porque, assim, as pessoas, né Que é a minha família, né? Minha avó, que eu fui criada com ela Minha mãe E o meu pai, né? Meu pai, ele é casado Mora numa fazenda aí Com a mulher dele Assim, a gente não tem Um contato muito frequente, sabe? E, na verdade, a gente não tem contato A gente não conversa Mas a gente se dá bem Conversa de vez em quando, né? É Eu falo assim Se encontra, né? É isso Eu falo assim É celular Ele não me liga Eu não ligo pra ele Mas a gente tá sempre conversando Quando se encontra é de boa, né? É, acho que, assim É o nosso jeito, sabe? É o jeito dele É o seu jeito, né? É o meu jeito E eu não contei diretamente pra ele O que eu queria Porque eu sei que ele não ia concordar, sabe? Com isso E eu, na verdade, eu não tive cara, né? Pra ir lá e falar com ele Essa foi a realidade Então eu pensei assim Ah, minha avó Minha avó fala pra ele Minha avó conta Seu avó que é a intermediadora Que você e seu pai, né? E aí, é... Ele só ficou sabendo Depois que eu saí mesmo E me mandou uma mensagem Eu conversei com ele Mas aí, depois eu cheguei de viagem A gente se encontrou E... Lida que segue Lida que segue Bom demais Tá perfeito Tá tudo ótimo A minha avó, a princípio, também Não gostou muito da ideia, né? Cês é doido Mas acabou entendendo, né? As nossas escolhas E tá tranquilo hoje também Ela apoia A minha mãe Nossa, a minha mãe Dizendo ela que se tivesse como Ela ia junto O meu avô O pai da minha mãe, né? Que morreu Ele é muito conhecido aqui na cidade Porque ele era radialista, sabe? O Arapuca Quem é de Uraçu aí As antiga Vai saber quem que é E aí, tipo O sonho do meu avô Era construir um ônibus Assim, motorhome E viajar com a família, sabe? Viajar com a família toda, né? Viajar com a família Então não é de agora Essa loucura aí na cabeça Isso, vem de família Vem de família E seus pais, amor? Então, meus pais Meu pai Ele, assim, era mais cabeça fechada, né? Um pouco e tal É... Não via isso com muitos bons olhos aí Porque, assim, no caso da minha família Eles queriam que eu me formasse e tal Você tem que ter o diploma Né? Pra você... Fica tranquilo Se der alguma coisa errada na vida Você tem o diploma Então, assim, de começo Foi meio, assim, estranho a ideia, né? Foi um baque, assim É... Eu fui conversando Mostrando Mostrando Depois que a gente... Pessoal que já vivia assim Muita gente, amor Foi conversando também com meu pai Com minha mãe E... Apoiando, né? A ideia Então, eles foram... Se apoiando, assim, né? Foi abrindo a cabeça Foi abrindo a cabeça E a gente também Com os vídeos que a gente faz aqui É... Mostrando tudo Nosso dia a dia Como é, né? Eles abriram a cabeça demais Pra isso aí Hoje Hoje em dia Eles falam que Quando a gente Der um rolê Grande com essa Kombi E a gente passar aqui E voltar pro Oassu Eles querem pegar Pelo menos um mês aí nela E rodar também E sair por aí Então é isso, galera São super apoiadores agora Super apoiadores E, assim Divulga pra todo mundo Nosso canal Pode ser que no começo A família não apoie, né? Não dê tanta força, assim Mas o negócio é você mostrar Que dá certo Você ir lá e fazer E conquistar E realizar Né? É, o negócio é você Ir lá e fazer o que você gosta E, assim Se não der certo Beleza, né? Aprendizado, mano A vida é feita pra ser vivida, né? O propósito da vida é viver Você tem que viver Beleza Se não der certo, né? Aprendizado E se der certo, imagina Show, show, show De todo jeito você ganha Isso, aí O povo vai te apoiar aí Então é isso, galera Antes de mais nada Se inscreva aqui no nosso canal Deixa o like Ativa o sininho aí Pra dar uma ajudada Verdade Não esquece de conferir Os vídeos passados Que você não viu Que eu tenho certeza Que deve ter algum Que você não viu Vai lá dar essa forcinha Pra gente Comenta aí O que que Se você fosse viajar O que que sua família acharia Qual a opinião Da sua família Sobre isso É, verdade O que que você acha Que eles iam pensar Comenta aí Que a gente quer saber Valeu, galera Tamo junto Abraço E é nóis Tchau 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 Tchau